E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Islan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como colocar um notch virtual na tela do seu celular Android. Pra quem não sabe, notch é aquele novo design que tá vindo aí em alguns celulares que fica aqui em cima na parte da tela aqui pessoal. É um design muito bacana e hoje eu vou ensinar a vocês como colocar um notch no seu celular que não tem notch. Colocar um notch de forma virtual. Então se você quiser aprender, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse, então deixa o seu like no início do vídeo. E se você é novo por aqui e é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Pra fazer isso nós vamos precisar desse aplicativo que está disponível na Play Store e eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo pra vocês. Quando abrir o aplicativo, a primeira coisa que vocês vão fazer é ativar essa primeira chave aqui em cima. E pode ver que já apareceu um notch aqui na tela do meu celular. Descendo mais um pouco, vocês vão ter aqui os estilos pessoal. Nessa opção aqui, clica e vai ter vários estilos de notch aqui. Você pode escolher o estilo que você quiser. Tem vários estilos pessoal. O estilo que eu gosto mais é esse aqui, que é um formato que fica só uma camerazinha. Eu acho bem legal e é esse que eu vou escolher. Mas você pode escolher o que você achar melhor, tem várias opções pessoal. Tem um notch do iPhone aqui pessoal, tem um notch do Zenfone. Eu vou escolher esse aqui do OnePlus 6T, que eu acho bem legal. E olha só pessoal, vou sair aqui do aplicativo. E vejam só como ficou a aparência pessoal, bem bacana. Se você colocar de longe nem vai parecer que é um notch virtual. Parece que é de verdade mesmo. Voltando aqui no app, vocês podem ativar também essa segunda chave aqui. Que é para o aplicativo iniciar automaticamente quando você desbloquear seu telefone. Para não precisar ficar entrando aqui no app. E o app é basicamente isso pessoal, ele tem apenas essa função. E eu achei muito legal, eu quero que você comente aí embaixo o que você achou desse aplicativo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.